Doutor Irã, em 2019, em qual paciente eu utilizo ou não o AS na prevenção primária de eventos cardiovasculares? A cardiologia tem passado por um histórico longo em relação à aspirina. Tem poucos anos atrás, a aspirina era indicada na prevenção primária. Alguns trabalhos começaram a evoluir e mostrar que a aspirina não tinha esse poder tão bom e que tinha um índice de sangramento maior. Ela começou a ser posta em dúvida. Agora, em 2019, nós temos evidências concretas de que a utilização da aspirina em prevenção primária em indivíduos de baixo risco está contraindicada. Não há indicação. Indivíduos de alto risco, em diabéticos que têm algum alto risco e, principalmente, se eles tiverem histórico familiar de câncer de intestino, eles teriam uma indicação do uso de aspirina. Mas isso é um número remoto. A discussão básica é de que, atualmente, não há evidências consistentes do custo-benefício, que é um maior sangramento com aspirina, sem dar uma redução de desfechos cardiovasculares e neurológicos consistentes.